Hello everyone and welcome! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do programa de English Classes. Comigo, Matheus Anjos, um programa de aulas onde eu te ensino a como você pode falar inglês em até 12 meses ou menos. E no episódio de hoje, eu quero te mostrar três elementos que se você aplicar durante a sua jornada de aprendizado com inglês, eles podem acelerar, eles podem tornar o seu aprendizado até três vezes mais rápido. Então, se você precisa aprender a falar inglês o mais rápido possível, fica nessa aula aqui e o conteúdo vai ser muito massa. Take care, bora lá! Um desses ingredientes, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar seu processo. Vou até digitar aqui pra vocês verem, ó. Ou seja, ele acelera o seu aprendizado. Então, aquilo que você demoraria, sei lá, um mês pra aprender, você consegue aprender uma semana. Ou aquilo que você demoraria um ano pra aprender, você consegue aprender na metade do tempo. Ou seja, um desses ingredientes, na verdade, os três deles, eles vão te ajudar a acelerar o processo. Ou seja, você prefere aprender inglês em cinco anos ou aprender inglês em 12 meses? É muito melhor, né? Eu acho que a maioria do desejo de vocês é aprender em menos tempo. Então, um desses, na verdade, quase todos eles, eles vão acelerar o seu aprendizado. Um outro benefício desses três elementos aqui que eu vou trazer pra vocês, ele vai fazer você realmente falar. Ou seja, esses elementos, eles vão te desafiar, eles vão fazer você sair da sua zona de conforto pra realmente se arriscar e evoluir a sua fala. Ele não vai fazer você só saber as regras gramaticais ou fazer você só entender a parte teórica do idioma. Ele vai fazer você realmente se arriscar e conseguir entender a parte prática, conseguir realmente falar na forma real ali do idioma. E o último aqui, benefício, que eu acho que é o maior benefício de todos aqui, é que eles vão te fazer se imergir no idioma. Ou seja, você vai ter uma imersão muito maior do que qualquer outra pessoa aqui. Se você incluir esses três elementos aí no seu aprendizado, inclusive meus alunos que estão aqui, ó, tô vendo que o Wellington tá por aqui, o Wesley, o Caio. Ó, se vocês, talvez um desses elementos, eles não estejam incluindo aí na rotina de vocês. Se vocês começarem a incluir esses três elementos, se incluir um, se você não conseguir incluir todos, tudo bem também. Se você conseguir incluir um deles, gente, tá perfeito. Você vai acelerar o seu resultado, beleza? Ó, vocês devem estar se perguntando. Você está olhando pra cima, depois pra baixo? Eu tô ao vivo tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, tem três câmeras aqui, ó. Essa aqui é do Instagram, essa aqui é do Facebook e essa aqui é do YouTube. Então, eu tô, tipo, olhando pra todo lado, mas vai ser dessa forma daqui pra frente, fechou? Então, galera, vocês vão ter três benefícios aqui com esses três ingredientes. Estou fazendo um suspense porque, realmente, eles foram coisas que mudaram o meu resultado com o idioma. Então, coisas que, tipo assim, eu tava travado. Talvez eu tava vivendo a mesma coisa que você. Eu tava tentando, estudando pra caramba, só que eu não conseguia realmente ver um resultado legal. Um resultado onde eu conseguia, sei lá, ligar pra um nativo e conseguir falar com esse nativo sem travar. Eu conseguia, meu, pegar um filme pra assistir e conseguir entender o filme ali sem legenda. Eu não tinha esse tipo de resultado, mas quando eu comecei a aplicar esses três ingredientes aqui, gente, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ter muito mais facilidade pra entender, principalmente, muito mais facilidade pra falar. Meu, eu não pensava em, tipo, se eu tava falando errado ou não, porque eu conseguia me expressar minhas ideias, saiu um erro aqui, um erro ali, mas tudo bem, eu fui melhorando isso com o tempo. Então, eu tenho certeza que quando você aplicar esses três pilares aí, esses três elementos, isso vai te ajudar a chegar lá, beleza? Gente, isso aqui é só um pedaço de tudo que eu vou entregar lá na Maratona Falem 12. Então, ó, você que tá me assistindo aqui, seja na gravação ou ao vivo, se inscreve na Maratona, porque vai ser 100% online e gratuito, vai ser muito bacana. Tipo, vai ser uma semana inteira de aulas, de materiais complementares. Então, se você ainda não se inscreveu, quando acabar essa live aqui, vai lá na bio do meu Instagram ou aqui no YouTube, na descrição do vídeo, que você vai se inscrever gratuitamente, fechou? E, gente, o primeiro desses elementos, entrando aqui na parte realmente do conteúdo, aqui a parte realmente técnica, o primeiro elemento que você precisa pra conseguir acelerar seu aprendizado no inglês e conseguir aprender a realmente falar o idioma aí, quiçá, em até 18 meses, é isso aqui, ó. Pra quem tá no YouTube, vocês vão conseguir ver a parada escrita, tá? Ó, eu coloquei aqui, ó, elemento 1. Primeira coisa que você precisa é conteúdo... Peraí que eu já vou explicar, tá? Talvez você vai ouvir isso aqui e você vai falar, meu, o que que é isso? Primeira coisa que você precisa é conteúdo contextualizado da vida real. So, real content in English. Beleza, eu preciso disso pra falar inglês, mas o que que é isso? O que que seria conteúdo contextualizado da vida real? Gente, eu vejo várias pessoas aprendendo inglês e as pessoas aprendem de qual forma? Elas pegam um conteúdo aleatório da internet, elas abrem, sei lá, o Google, ou elas abrem o YouTube, ou elas abrem qualquer coisa e começam a estudar ali. Ela fala, beleza, o que que significa essa palavra? O que que significa essa expressão? O que que essa pessoa falou aqui? Ou se não, a pessoa tá tendo aula ali com o brasileiro e o brasileiro tá falando do jeito dele e a pessoa tá tentando aprender de acordo com o que o brasileiro que tá ensinando tá falando. Só que, gente, esse não é um conteúdo real life. Por quê? Porque muitas das vezes, principalmente quando você tá ouvindo um brasileiro falar, ele não tá utilizando as expressões do dia a dia de um americano, ou de um britânico, ou de um australiano, por exemplo. Você tem que colocar em mente que, primeiramente, você precisa aprender aquele vocabulário, aquela base que é mais frequente, que é mais utilizado na língua. Então, por exemplo, palavras que quase nunca aparecem. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Por exemplo, a palavra... Vou digitar aqui pra vocês. A palavra... Hone. O que significa Hone? Gente, eu aprendi essa palavra, acho que depois de uns quatro anos que eu já falava inglês. E a palavra Hone significa aperfeiçoar. Hone. H-O-N-E. Só que, tipo assim, na vida real, quando eu tô falando ali inglês, eu nunca tinha usado essa palavra. Em quatro anos que eu falava o idioma, eu nunca utilizei a palavra Hone. Então, assim, na minha concepção, eu não preciso do Hone pra falar inglês. É claro, eu posso sempre tá evoluindo meu vocabulário pra, meu, escrever melhor inglês e tal. Mas, gente, você precisa, primeiramente, aprender o inglês do dia a dia. O inglês cotidiano. Essas palavras mais técnicas, essas palavras mais teóricas, gente, deixa pra quando você alcançar um nível alto no idioma. Enquanto você não tá conseguindo se comunicar ainda, foca naquele conteúdo que é mais frequente. Naquele conteúdo que você, por exemplo, abre a série Friends e eles estão utilizando. Porque na série Friends, eles só usam o inglês do dia a dia. Aquele conteúdo que você abre, sei lá, uma música e você começa a ouvir ali o pessoal falando. Agora, essas palavras Hone, essas palavras mais técnicas, não foca nesse conteúdo ainda. Eu não tô falando que ele não é importante. É claro, ele é importante. Mas você focar, primeiramente, em aprender o que é mais utilizado, vai facilitar e vai acelerar o seu processo de falar inglês de verdade. Esse é o primeiro elemento, a primeira chave, que quando eu adotei, eu consegui acelerar o meu aprendizado, tipo, em mais de três vezes. Eu falei pra mim na época, meu, eu vou parar de focar nessas expressões técnicas aqui, nesse vocabulário que nem é tão utilizado. Primeiro, eu vou aprender tudo o que o pessoal usa no dia a dia. Depois que eu ficar craque nessas expressões do dia a dia, aí sim eu começo a estudar outras coisas, entendeu? Então, ó, às vezes, um aluno meu que tá aqui, o Wesley, por exemplo, às vezes ele vem me perguntar umas coisas meio técnicas na aula. Ele fala, teacher, eu vi aqui, sei lá, num vídeo do YouTube, usaram a expressão, sei lá, uma expressão super estranha. Ele já me perguntou várias. E, ó, vou falar aqui já pra você, Wesley, não foca tanto nessas expressões aí técnicas estranhas. Foca primeiro naquele vocabulário do dia a dia, aquele vocabulário real do, do da vida real, porque isso vai acelerar o seu processo. Depois que você já estiver falando inglês, que você já estiver muito bom ali num nível ótimo no idioma, aí você começa a expandir pra essas palavras mais técnicas, mais elaboradas, entendeu? Esse é o primeiro ingrediente, o primeiro elemento que vai fazer você acelerar o seu processo de aprendizagem, que só conseguir tá falando inglês aí dentro de 12 meses. Fechou? E, ó, o segundo elemento, eu expuso o Wesley, o Wellington mandou aqui, ó, expose, expuso o cara mesmo, isso aí. Gente, o segundo elemento é o seguinte, pra galera do YouTube eu vou colocar aqui, vou digitar pra vocês. Isso, ó, o segundo elemento é isso aqui, ó, element 2, imersão, diária e constante. What does it mean? Esse amap aqui que eu coloquei pra galera que tá vindo do YouTube significa o quê, ó, as much as possible, ou seja, o máximo possível. As much as possible, ou seja, a segunda coisa, o segundo elemento que me fez acelerar minha aprendizagem foi fazer o quê? Pegar tudo o que eu tinha, everything that I had, my phone, my TV, my, like, iPad, my, everything that I had, like, electronic stuff, coisas eletrônicas, tudo, gente. E eu mudei pro inglês. Por exemplo, eu comprei recentemente essa parada aqui, ó, que chama Alexa. E, gente, isso aqui é ótimo pra quem quer incluir o inglês no dia a dia. Porque, meu, você acorda, ó, vão me chamar aqui de preguiçoso, ok? Falam que a Alexa é pra quem é preguiçoso, não quer levantar, conectar ali na caixinha da JBL. Mas, gente, a Alexa, você serve pra você se comunicar, você utilizar a língua com ela. Então, por exemplo, ó, sei lá, eu acordo e falo, Alexa, what's the weather like in Sao Paulo today? Aí, ó, vamos ver. Ó, espero que você tenha tido uma boa segunda. Tá vendo? Essas coisas que a gente tem facilidade de ter hoje em dia, não só a Alexa, pode ser a Siri se você tem um iPhone. Pode ser, eu esqueci a moça do Android. Pra quem tem Android, é diferente o nome. É a... Quem lembrar, manda aí pra mim no chat. Mas, gente, a gente tem várias coisas que facilitam o nosso aprendizado hoje em dia. Alexa, a Siri, o nosso próprio celular, a TV. Imagina no passado, às vezes eu falo com uns teachers, uns professores mais velhos, né? E, gente, eles... Alexa, shut up now. Não quero... não é pra mais te falar. E esses professores, cara, eles não tinham nada. Eles tinham, tipo, um CD e um rádio pra ouvir. Então, era muito mais difícil esse conceito de imersão diária, esse conceito de você se imergir no idioma no passado. Eles não tinham nada. Eles tinham, às vezes, um rádio, um livro e um CDzinho ali, aleatório pra eles ouvirem inglês. Hoje em dia, não. Tá muito mais fácil. Ou seja, o processo pra você se expor ao idioma, gente, é muito fácil. Qualquer coisa que você tiver de eletrônico, você põe em inglês. Qualquer coisa que você consegue comprar em inglês ao invés do português. Mas o conceito aqui desse segundo elemento, pra você conseguir acelerar o seu aprendizado, é o quê? É você se expor diariamente ao inglês. Não importa o seu nível. Meu, acorda de manhã, por exemplo, eu conheço meus alunos aqui, eles vão, sei lá, de trem pro trabalho. Nesse caminho, bota alguma coisa em inglês pra escutar. Se tá voltando, bota alguma coisa em inglês pra ler. Então, você chega em casa, tá lavando a louça, ao invés de ficar conversando, bota alguma coisa pra ouvir, entendeu? Então, esse processo que eu apliquei, de tá sempre diariamente daily, in contact with the language, doing stuff with the language, me acelerou muito a conseguir falar o idioma muito mais rápido. E você também pode, é só questão de gente, querer e fazer. Hoje em dia tá muito, 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 muito fácil mesmo, com as facilidades, with all that stuff that we have nowadays. So, it's very easy. É só questão de você querer fazer. Fechou? E por último aqui, último elemento, tô vendo que o Diego tá por aqui, o Alex tá por aqui também, tem uma galera que chegou agora. Deixa eu ver, o Yves tá por aqui, tô dando um hi pra galera aqui no Instagram. O Luiz tá por aqui também, ó. A La Camilo, Giovanni, Andrei, Rafa, Lenice, Ana, o Paulo Miranda, Inglês Online, tem até professor aqui também, ó, Jamile. Sejam todos bem-vindos, mandei um hi aí pra todo mundo. Ó, o Felipe entrou agora. Muito massa. Gente, vocês que entraram aqui agora, essa live é uma live de aquecimento pro nosso evento que vai rolar na semana que vem. Na semana que vem não, no dia 22 de agosto, na verdade. Vai ser um evento 100% online, 100% free and online. E eu vou te dar realmente ali materiais, desafios, todo o passo a passo que você precisa pra daqui a 12 meses tá conseguindo realmente falar inglês. Se você quiser participar, daqui a pouco eu vou te falar como fazer isso, tá? E ó, por último aqui, o último dos elementos, the last element that we have, é o mais importante de todos. Se você não tiver isso, gente, você não vai conseguir se comunicar basicamente nunca. Se você não tiver esse elemento aqui, se você não pôr isso aqui em prática, você vai ser mais uma daquelas pessoas que estudam 3, 4, 5, 6 anos de inglês e nunca sabem falar. Elas só sabem ali, ah, o verbo to be, nem o verbo to be sabe. Elas sabem às vezes só o hi, how are you, ela fala how are you ainda. Então, se você não aplica isso, você vai ficar nisso pra sempre. É o quê? É isso aqui, ó. Prática plus feedback. Ou seja, não adianta você querer aprender a falar se você só fica ali ouvindo os outros, se você só fica ali lendo as paradas, se você só fica ali tentando ficar com a base perfeita, com todo o vocabulário do mundo pra depois falar. Quem é meu aluno sabe disso. Dentro do nosso método, da minha metodologia, cara, você vai ter que falar desde o começo. Pode estar errado? Pode. Você pode travar na pronúncia? Pode. Mas isso aqui é aceitável lá dentro. Porque tá todo mundo aprendendo. A gente tá em um environment, em um ambiente, onde é ok errar. E a gente te incentiva a errar. Então, você vai praticar. Mas o mais importante aqui não é só você praticar. É você praticar e você ter feedback. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você tá tentando falar ali, aí você comete um erro. Um erro simples, por exemplo. Você quer falar, por exemplo, ah, você quer falar, ah, tem uma oportunidade pra mim nos Estados Unidos. Aí você quer falar isso, aí você fala lá, ah, have an opportunity for me in the United States. Ou seja, pra você, você tá falando have, tem, an opportunity, uma oportunidade for me in the United States, nos Estados Unidos. Você acha que tá certo. Perfeito. Só que você tentou. Você expressou sua ideia. Só que tem uma parada errada aqui. Eu vou até explicar pra vocês já. A gente não usa o have pra falar de existência. A gente usa o have pra falar de posse. Então, aqui, por exemplo, caso você esteja aprendendo dessa forma, usando esse elemento. Você vai usar o have nesse contexto? Vai estar errado, mas tá tudo bem. Você falou, você tentou. Aí depois, eu vou te dar um feedback. Vamos supor que o Wellington falou isso. Aí eu falo, Wellington, teve uma parte aqui da nossa conversa que você falou o seguinte, você falou, have an opportunity for me in the United States. Mas, cara, nesse contexto, a gente não usa o have. A gente vai usar o there is. A gente fala there is, ou seja, ah, tem, existe uma opportunity, uma oportunidade for me in the United States. Tá vendo? Você praticou e você teve feedback. Ou seja, você não só ficou no campo da teoria, você foi lá to the war zone, pro campo de batalha, você tentou, você errou, e eu te dei o feedback. Se você não fazer isso no seu aprendizado, você não vai evoluir. That's the truth. Um outro exemplo aqui, vamos supor que você tava lá tentando falar e você falou, você quis falar da sua idade. Aí você fala, ah, Matheus, I have 25 years old. Eu vou falar, ok, nice, você tem 25 anos. I have 25 years old. Tá tudo bem, beleza, você tentou. Depois eu vou chegar em você, ó, por exemplo, deixa eu ver quem tá aqui, eu vou chegar no Felipe e vou falar, Felipe, when you talk about your age, quando você tá falando da sua idade, cara, você nunca vai usar o have, tá? Você não fala, você vai falar, I am 25 years old. Aí o Felipe, ele vai escutar e vai falar, putz, caramba, when I talk about my age, quando eu falar da minha idade, I use I am. Pronto, você aprendeu pela prática, entendeu? You learned with your mistake. Você errou, você foi lá e aprendeu com o seu erro. E por aí vai, você vai errando, vai recebendo feedback, errando, vai recebendo feedback. Quando você faz isso constantemente, você vai perceber que depois de um mês, depois de dois meses, cara, você tá muito melhor. You are so much better. O Wellington, por exemplo, é um dos meus alunos, Wesley. Mandem aqui, no chat, como que é esse processo. Vocês são livres pra falar durante a aula ou não? Mandem aqui que eu quero saber que eu vou ler os comentários de vocês daqui a pouco. Fechou? E por último aqui, um outro exemplo eu vou dar aqui, na verdade. Vamos supor que você queira falar, eu até tinha escrito o exemplo aqui, você quer falar, putz, eu fui pro Canadá ano passado. Aí você fala, ah, teacher, I gone, eu fui to Canada last year. Você quis dizer, eu fui pro Canadá ano passado. Aí eu vou deixar você falar, você fala de boa, ok, no problem. Depois eu falo, ó, o Marcelo, o Marcelo, não é I gone, você tem que falar I went, o passado de go é I went to Canada last year. Ou seja, você tá praticando ali, you're practicing, you're putting it into practice, e você tá recebendo meu feedback. Então, o terceiro elemento necessário, like, it's mandatory, se você quiser aprender inglês, a falar o idioma em até 12 meses, é adotar esse processo de prática, mais feedback, no seu aprendizado. Se você não tem um professor, procura alguém aí que sabe um pouco mais de inglês do que você. Fala pra essa pessoa te corrigir durante o processo. Fala, ó, fulano, meu, se eu falo alguma coisa errada, me corrija aí, fala o que eu tô falando, que eu quero aprender. Esse elemento, esse ingrediente aí no seu processo de aprendizagem de inglês, cara, vai você fazer diminuir duas, três, quatro vezes aí o tempo pra você conseguir falar o idioma. Você não vai ser aquele tipo de pessoa que demora quatro, seis anos pra aprender e nunca fala, só estuda. Você vai ser a pessoa que, meu, um ano já tá falando em idioma. É totalmente possível com esses três elementos aqui. Não são tudo, não é tudo, não é, não quer dizer que existe. Esses três elementos você vai aplicar, pronto, acabou. Não, tem muito mais coisa envolvida, entendeu? Só que isso vai acelerar, isso vai te dar muito mais força, vai te dar muito mais constância, vai te dar muito mais aprendizado e, consequentemente, acelera o seu processo. Eu vou ler, como eu vou ler? Gente, eu estou meio velho, eu vou ter que colocar meu óculos aqui. I'm gonna put on my glasses. O Wesley mandou aqui, eu perguntei pra ele sobre as aulas, como que são as aulas do meu método, o English Abroad, ele mandou aqui. O Wesley mandou, a gente fala pra caramba, o dia todo, erramos, recebemos feedback, que é o mesmo pilar que eu expliquei pra vocês, o grupo é sensacional, aprendemos de uma forma divertida e leve. Exatamente isso, tem que ser uma prática, um ambiente que seja ok errar, tudo bem, todo mundo está aprendendo. O Wellington mandou, o importante é que é um ambiente de constante aprendizado, ou seja, se você errar, você vai estar em um ambiente ali onde todo mundo está errando. então, meu, está ok, tipo, você se sente livre, você não se sente com medo, com vergonha, porque é ok errar, entendeu? Você tem que procurar um ambiente assim, pra você praticar e receber feedback. Não adianta só praticar também, porque se você só pratica, às vezes você está falando tudo errado e você nunca aprende o jeito certo, aí você só fica tentando, tentando, tentando e não evolui. Por isso que é uma combinação, prática e feedback, fechou? Prática e feedback. sempre lembre disso aqui. E, gente, quando você junta isso aqui, qual o resultado? What is the result? O resultado é que você you learn how to speak faster. Ou seja, você consegue diminuir essa curva de tempo. Ou seja, ao invés de levar anos, igual o pessoal leva, você leva, quiçá, meses aí pra aprender. O Wesley, por exemplo, ele entrou na metodologia, se eu não me engano, faz 12 meses, um pouco mais de 12 meses. Se eu perguntar pro Wesley, se eu chamar o Wesley aqui agora, meu, ele fala ok o idioma. He speaks English, alright. Ele sabe se expressar, ele sabe falar, ele consegue realmente manter uma conversa. E você também consegue, galera. E, ó, tudo isso, não só esses elementos, mas, meu, tudo que você precisa saber, realmente o passo a passo pra você conseguir aprender o idioma, eu vou te passar na maratona Fale em 12. Esse evento é gratuito pra você conseguir se inscrever, a única coisa que você precisa fazer é, se você estiver aqui no Instagram, quando eu fechar a live, você clica aqui na minha bio. Gente, se você tá assistindo esse vídeo aqui depois de agosto de 2022, esquece que esse evento já passou, tá? Mas se você tá assistindo o vídeo antes do dia 22 de agosto, vai aqui na minha bio do Instagram, clica lá na bio, tem um link, aqui no YouTube tem um link aqui na descrição, vai lá, se inscreve pra esse evento que vai ser super massa, fechou? Tenho certeza que, meu, você vai realmente aprender tudo o que você precisa pra conseguir falar inglês em até 12 meses. A Nath mandou aqui, ó, mais uma das minhas alunas. Falamos até demais, falamos sobre inúmeras coisas. Vejo que criamos uma comunidade leve e divertida. That's what you need in order to learn English. You need a community, you need a place with those three elements. Você precisa de um lugar aí com esses três elementos que eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença pra você. Ó, eu tô vendo aqui no YouTube, no chat dos comentários, o Wellington tá tanto no YouTube quanto no Instagram. O cara tá, tá em multi lugares aqui, muito massa. Very nice. Gente, esse foi o content de hoje. E, ó, só relembrando aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pra galera do YouTube. Eita. Calma aí, calma aí, que travou. Só relembrando os elementos aqui, então. Primeiro elemento, conteúdo contextualizado da vida real. Quer aprender inglês mais rápido? Procura conteúdo do dia a dia. Esquece aquela parada mais técnica, foca no que vai te dar mais resultado agora no começo. Fechou? Segundo elemento, imersão diária e constante. Pega tudo que você tem, ó, Alexa, how are you doing today? Entendo. Pega tudo que você tem aí, seja sua Alexa, seu celular, seu computador, TV, tudo que você pode, bota essas paradas pro inglês. Começa a ter um contato maior, uma imersão diária, todos os dias com o idioma. E por último, prática e feedback. eu te dei vários exemplos aqui do que acontece com a galera do meu método que aplica esse pilar aí no dia a dia deles. Fechou?